Mostra agora, ganhou! Então vamos começar. O primeiro recebido é uma marmelada, chamada Marmelada de Santa Luzia, que foi um fã meu lá no Valparaíso, o Anderson, que me mandou. Muito obrigada por essa marmeladona aqui deliciosa. Olha, topinhos! Dois topinhos. Camisetinhas, t-shirts. É assim que chama, né, gente, que eu tô aprendendo agora. T-shirts. Várias, várias t-shirts diferentes. E um biquininho de oncinha. Quem mandou foi, foi, foi. Moderna e Slim. Olá, Géssica. Obrigada, amei. É lingerie, lá da Sedusa. Lingerie de 40 anos. Te amo e deixe que todo mundo saiba. Ai, gente! Que delícia, que linda! Obrigada, Cíntia, amei! Qualidade! Olha, que delícia! Olha, que lindo! Uh! Muito obrigada, amei! Daqui a pouco eu leio, mas foi a Cíntia Fuji que me mandou. Ai, canecas! Mas se tiver sem fé, vai com a minha, a frase da linda. Olha, gente, eu te... Olha, veio até com incenso esse, que chique, gente. Também tem cartinha, depois eu vou ler, mas foi da Maitreya Shop. Acho que é assim que fala, que pronuncia, Maitreya Shop. Acho que é lindo, tem casos de biquininhos, biquininhos. Olha, gente, com as lindas! Acertei, gente! Olha que coisa mais linda esses biquinis! Ai, que tudo! Amei! Obrigada! Três biquininhos lindos, amei! Uh! É do PVC, hein? Ai, do quinto andar! Ai, que lindo! Me mandaram... Oi, Jesse! Mandaram aqui Uma Polaroid! Ai, que chique, gente! Calma aí! Deixa eu colocar esse quadrinho foco! Mais um biquininho lá da Fili Samba. Biquinis lá do meu paraíso, que minha mãe trouxe pra mim. Olha que lindo, gente! Quem mandou foi a Julie! Muito obrigada, Julie! Oi, Julie! Júli! Eu...